Eu sou o Henrico e você está assistindo Intervenção. Está no ar mais uma Intervenção 1º de 2019 e nós chegamos com tudo! Olha, vamos olhar para esse roxinho. Você aí de casa está vendo a Intervenção, reconhece esse roxinho porque ele parece muito com o pai. Muito mesmo! Galopê! Chitãozinho, gente! Há 30 anos você conhece a dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó. Todo mundo sabe que o talento da família é indiscutível. Não é à toa que Sandy Jr. foi considerada na época a dupla pop de maior sucesso dos anos 2000. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular! E agora é a vez dele que é filho de José Lima Sobrinho, o tão conhecido Chitãozinho e primo de Sandy Jr. Ele tem apenas 16 anos e acaba de se lançar na carreira artística como cantor. E com o Lima! Tudo bom? É tudo certo? Sério, eu já estou vendo que ele é muito maior que eu. Meu Deus do céu! Ah, agora é... É só descer as escadas. É só descer as escadas mesmo? Nós estamos em um pesqueiro porque este garoto adora pescar. Isso aí é culpa do meu pai. Fica me botando aí nessas roças da vida pra pescar. Ó, 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 ó. Ó o pescador, cara de felicidade. Põe a cara pra fora, filho. Brigo com meu pai porque ele é um puta companheiro, né? Aí eu chamo ele de blogueiro porque às vezes ele tá na viagem e fala assim Aí, Rico, deixa eu gravar aí uma parte aí pra postar. Aí eu falo, ó lá, com o Chitão, com os blogs diários dele. Gente, é o peixe que eu queria. Eu nunca tinha visto um peixe desse na minha vida. Brava, 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 olha ele. O nome verdadeiro não é Chitãozinho? Não, é José. 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 O nome artístico é o Chitãozinho. Então é José Lima... Sobrinho. Sobrinho. E você é filho? Eu sou filho do... Não, meu nome é completo Henrico Alves de Lima. Cató... A gente Cató Lima. Uma coisa curiosa, gente, você é o único filho do segundo casamento do Chitão. Isso. Você tem mais dois ou três irmãos? Dois. Dois. Que já estão... Casados? Já, já. Eu já tô velho, eu tenho filho. Aline Wallace. O Alisson, sim, ele é cantor, agora a Aline, ela apresenta programas. Então ela é apresentadora. Eu vi que tem várias fotos de um gato. Você tem um gato favorito em casa, é isso? É uma cacetada de bicho em casa, né? É um zoológico. Só no meu quarto tem três aquários. E a gente tem o Theo, Theodor e o Apolo. O Theo está numa empolgação. E... Apolo também. Ela tá numa animação, né, Leandro? Né? Vamos falar de algo muito legal que são as viagens. Quantas viagens bem legais. Ele já começa a rir, né? É o Chitão, o blogueiro. Seguinte, uma vez a gente foi pra Dubai e lá tem um deserto imenso. A gente foi andar de camelo. E aí ele fica assim. Não, por que eu vou cair nesse camelo? Porque esse camelo não tá, não tá... Eu não tô me sentindo seguro. Chit feito. Tá aí. Engraçado. Eu falei, bem feito. Vai falar, as palavras têm força. A última que a gente fez foi pra África. Uma experiência incrível. Tinha coisas que eu vi lá que eu só vi em livro de história. Eu que sou um pouco viciado em bicho, né? Viu pouco, né? Não, chegou uma parte que a gente via tanta zebra. A gente falou assim, ah, cansei de ver zebra. Próximo. Vamos ver leão. Eu vi uma foto da sua criança pulando, acho que era numa praia. E você não tava muito afim de tirar aquela foto, não. Você é assim com foto? Meu, quando eu era pequeno, eu odiava tirar foto. Eu saia das fotos tudo assim. O que ele já aprontou contigo? Última vez no meu aniversário, né? Eu faço aniversário dia 30 de março, às meia-noite e 15. Eu tava exausto, porque a gente tinha voltado do Rio. Aí ele foi lá no quarto, meia-noite e 15. Pá, com panela e tal. Acorda Henrique, é o seu aniversário e tal. E eu tipo, que que é isso? E ele está com 16. 17 tá chegando. 17 tá aí. Tá chegando o 18. 18. Já sabe dirigir? Já, acredita? É mesmo, cara? Ah, então tá muito fácil. 18 chegando, já tá com um carrão aí. Primeira coisa que você vai fazer com 18 anos? Meu, eu tenho muita vontade de viajar pra Islândia. Por que Islândia? Meu, não sei. É um lugar que sempre me atraiu. Eu tenho um sonho de ver a aurora boreal. E lá é um lugar onde você consegue ver. Mas é longe. E frio. Começa falando do Coração de Cowboy. Pois é. Que lançou ano passado um verdadeiro sucesso. Olha no meu olho e vê. É um filme raiz sertaneja mesmo. Ele é protagonista e é a versão criança, a versão adolescente do filho do homem Sater, que é o Gabriel. Eu fiz o papel do Luca, que é o personagem principal na fase criança onde acontece todos os conflitos que ele tem e tal. Me conta um pouco da história porque é muito bacana. É muito bacana. Ele retrata a perda da identidade, né? Que é um garoto que nasceu numa família sertaneja, que nasceu na roça. O mercado todo coloca ele pra fazer aquelas músicas chiclete. Mas ele quer o raiz sertanejo. Rola essa busca da identidade, né? Ele foge, vai pro interior e acaba reencontrando um grande amor. Também, tem uns crushes da história, né? Uma cena que eu não vou esquecer, eu acho que com certeza foi a mais marcante pra você, é quando você perde o seu irmão. Não foi fácil fazer essa cena? Não, não foi. Sinto falta do meu irmão todos os dias. É porque eu te amo. E olha, o elenco deste filme é invejável. Rapaz, que que é isso? Pois é, Gabriel Sater, Thaís, a Tayla, Julia Nassa, grande amiga minha, o Henrique Filgueiras, que fez o meu irmão. Chitãozinho Chororó aparece lá. Lógico, né? Gente, além de atuar no filme, a trilha sonora Eu e Você é do Henrique. A música é do Lucas Lima, ele que compôs. E é bem aquela música pra aquele cara que tá apaixonado e que tá imaginando aquelas cenas com a crush dele. E a nova é Perdeu. A gente resolveu dar esse lance de kart, corrida, porque a letra da música fala daquele momento que o cara quer ficar com a menina e ela, não, não tô nem aí. Aí depois o mundo dá voltas, né? E agora, ah, você vem correndo atrás de mim? Não quero você não. Perdeu. Você marcou bobeira só porque eu estava afim e perdeu. E agora eu quero saber um pouco mais do Henrico. Todo mundo é curioso em casa e quer saber. E você não começou nesse filme, não? Ah, toda uma história aí. Um tempinho aí. Eu comecei no teatro. Isso, com 11 aninhos de idade, gente. E no teatro eu fiz um menino maluquinho musical, que foi outra experiência maravilhosa. E do teatro foi para a música. Resolveu trilhar o mesmo caminho que o pai. Eu vi algo muito interessante, que foi no programa da Xuxa Meneghel, que você fez uma homenagem ao seu pai. Aquilo foi surpresa. Sim, sim. Eu queria falar que eu tenho muito orgulho de ser seu filho. Eu tenho muito orgulho mesmo, viu? Ele ficou muito emocionado com a música que você cantou para ele. O que representa aquela música? Life of the Party foi a minha primeira música, praticamente, que eu cantei para ele. Agora quero ver se você pensa futuramente. Fazer um dia uma música com seu pai. Ah, sim, né, poxa? Ou caberia mais na sua voz. Eu gosto muito da She's Not Crying Anymore. Ela não vai mais chorar. Não vai mais ficar sozinha. Tem um bicho aqui? O que é isso que eu falo? O que é isso? Calma aí, calma aí. É uma formiga. Ai, caramba. Foi. Muito obrigado. Ah, que tem pimenta aqui, por isso. Que pimenta? Eu gosto de pimenta. Ah, não. Não gosta de pimenta? Não. Sentia em direta, Capi Manko. Sentia em direta. Ah! Ó, ó. Ó, hashtag desafio Roger. Prepare-se. Prepare-se, porque começa agora o Desafio Roger aqui no Intervenção. Eu estou te convidando para pescar comigo, porque eu fiquei sabendo que você não sabe pescar. Vamos ver. Vai me ensinar. Sempre esse movimento, você desce enrolando e sobe puxando. O que quer fazer? Hã? Você vai descer enrolando. Agora você puxa. Ó, ele está brigando. Ele está lá longe. Eita f***, hein? Como é que parece? É isso, você tem que brigar com o peixe, cansar ele. Vai demorar um pouquinho para a gente tirar ele. Aí! Eu pesquei o peixe. Opa, opa. Já é pescador, já, galera. Que isso? Ó, ó. Olha isso. Tem foto, ué. Ó, ó, ó. Olha o tamanho. Olha isso. Muito bom. Mas ele acha que com isso vai se livrar do desafio Roger? Perguntas e aqui os desafios. E as perguntas não são fáceis, são perguntas picantes e desafios. Primeira pergunta. Primeira pergunta. Então, se você estiver assistindo aí, se prepare para a resposta desse garoto, porque você vai descobrir o que você não sabia. A pergunta é o seguinte. Já aconteceu a primeira vez? Como foi? Tá, vamos lá, né? Vou responder. Primeiro beijo, aconteceu sim. Que idade? Eu tinha... 13 anos. 13 anos? Sim, foi lá em casa, no sótão. Primeira vez daquilo que vocês estão pensando. Não. Primeira vez, primeiro beijo, sim. Próxima pergunta. O desafio Roger do Intervenção vai. A pergunta é... Maior medo? Ah, eu tenho muito medo de morrer, gente. Tenho muito medo da morte. Já viveu alguma coisa... Tá perto da morte assim, não? Já, sim. Quando eu era pequenininho, eu nasci com um problema no intestino. É, invaginação intestinal. Aí eu tive que fazer uma cirurgia de risco. Então, eu era bem pequenininho. Eu tenho uma cicatriz que tá bem pequenininha. Próxima pergunta do desafio Roger do Intervenção. Opa! Ai, ai, ai. Que pergunta é essa? Meu Deus do céu. Só pra quem tá em casa primeiro. Ai, meu Deus. Henrico. Você... Ficaria com outro garoto? Eu nunca fiquei com garoto nenhum. Não é minha praia. Não é uma coisa que eu curto. Mas respeito quem fica. Né, gente? Até porque o mais importante disso é respeito. Mas... Não. Vamos topar um desafio? Vamos. Bora. Mist. Desafio. Aê, aê. Dança Mo'alk do Michael Jackson. Como é o Michael Jackson? É. Ui. Mais um pra encerrar. É o último. Vai. Desafio. O desafio é o seguinte. Ligar e trollar alguém. Inventa uma história. E vai que vai. Pode ser pro meu pai. Liga pro teu pai. Vou ligar pro meu pai. Liga pro teu pai. Oi. Oi, pai. É... Sou eu. Fala. Seguinte. Eu tô um pouco desesperado porque... Tá. Ok. Me largaram sozinho aqui. A gente tá no meio do nada. Um monte de mato em volta. Tá uma p*** chuva. E o carro atolou. E agora? Tem que chamar um socorro. Chamar alguém. Então a gente não sabe o que faz, pai. O que eu vou fazer? Tô longe pra c******? Pai, a gente tá perdido aqui. A gente não sabe nem onde a gente tá. Vocês se perderam? Fica calmo. Não vai acontecer nada. Eu tô nervoso, pai. Isso nunca aconteceu comigo. Oi, quem tá falando? Alô? Quem é? Oi. Alô? Eu tô vendo um garoto aqui. Quem é que tá na linha? Ele tá desesperado aqui. É o pai dele, é o José. Ô, José. O que que tá acontecendo com o seu filho? Ele tá passando mal aqui, cara. Mas você, você tava onde? Eu não sei, cara. Eu encontrei eles aqui no meio do nada, cara. Não sei o que aconteceu. Seu filho tava tremendo. Caramba, mas o pessoal não tá aí com ele? Não tem ninguém. Só ele. Tá, tá. O que 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 tá falando? Ô, Chitão. Quem tá falando é o Roger do Intervenção. Você foi trollado aqui no nosso programa, rapaz. Ah, eu tava tentando entender, pô. Eu vou ser calminha, hein, rapaz. Eu sou. Eu fico tentando um monte de cunhas de antes de falar. Vocês são demais. Um abraço pra vocês. Obrigado, hein, Chitão. Ó, antes de você desligar, qual foi o seu pensamento quando ele começou a contar a história? Não, eu achei que ele nunca passou por isso. E o fato dele falar que o motorista não tava perto, eu sou muito tranquilo. E o meu motorista é muito tranquilo também. Quer dizer, eu tava meio tentando outras coisas. Mas nada, nada de inspirado. Eu tava tranquilo. Chitão, muito obrigado. Desculpa a brincadeira. Imagina. Um grande abraço. Pai, eu te amo. Um beijo. Beijo. Tchau. E é depois desse trote que a gente fez com o Paizão, que foi sensacional. A gente termina mais uma intervenção. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Dá aquele like que ajuda muito. Até a próxima intervenção. Tchau. Tchau.